E agora no quadro Israel no Esporte, todas as novidades e tudo aquilo que interessa no mundo esportivo. Ricardo Cetion, agora é com você! Estamos agora aqui, Nazdarovia, Rússia. Grande abraço você amigo e amiga deste canal de esportes do Xamã Brasil. Já terminada a primeira semana da Copa do Mundo, você sabe dos jogos que estão acontecendo, mas nós aqui vamos dar aquela ótica judaica, israelense, para falar das coisas que nos interessam também. Vamos começar com um aplicativo, ou seja, uma maneira para que através do seu celular você possa viver a Copa do Mundo de um modo judaico. O aplicativo chama-se Soccer High, ou seja, a palavra vida em hebraico, e ele simplesmente traz a você informações de todas as localidades da Copa do Mundo, através de um grupo de rabinos aqui da Rússia, que oferece além de comida, kasher, segundo a tradição judaica, mas também locais para rezas, enfim, um encontro judaico-israelense em todas as 11 sedes aqui da Copa do Mundo, o aplicativo Soccer High. Lembrando a palavra High, é vida em hebraico. Vamos para a segunda notícia, que é aquela que me preocupou pessoalmente, porque aconteceu em um jogo de futebol da Copa, em que nós estávamos presentes, entre Portugal, de Cristiano Ronaldo, e Marrocos. Isso aconteceu aqui, em Moscou. E há uma discussão. Houve ou não uma agressão contra torcedores israelenses, que estavam usando bandeiras de Israel. Acontece que, ao fim do jogo, um atleta do Marrocos jogou a camisa para a torcida, e foi exatamente na região onde estavam esses três israelenses. A discussão foi, houve agressão dos marroquinos, que é um país muçulmano, contra os jovens israelenses, ou foi tudo um empurra-empurra para conseguir a camisa do atleta. Nós estávamos bem próximos e podemos dizer que sim, houve uma agressão, tanto que a polícia levou alguns indivíduos até a delegacia no estádio. Mas tudo já passou, tudo está ok. E muitos torcedores de países árabes, como a Arábia Saudita, Irã, Tunísia, e até o Marrocos, e aqueles países que não têm relações diplomáticas com Israel, estão se confraternizando. Aqui, como você vê, em qualquer lugar da Copa do Mundo. Ou seja, o futebol também é paz. Não houve paz em Volgogrado, onde a seleção da Inglaterra jogou, e os torcedores ingleses, em um pub, um bar local, ali nesta localidade russa, simplesmente, depois de algumas cervejas, começaram, como você vai ver nesse vídeo exclusivo, a cantar músicas nazistas. Veja só. Músicas que dizem claramente judeus às câmeras de gás, e a equipe do Tottenham, que tem a tradição de ser a equipe judaica de Londres, tem que ir para o forno crematório. São três, quatro idiotas, mas, sem dúvida alguma, causaram repúdio de toda a Inglaterra. Mas, para terminar, nós do Xalão Brasil, em exclusivo para você da Rússia, vamos dar notícias boas. E essa notícia vem de Roman Abramovic. Ele, que é o milionário russo, dono de uma das maiores equipes de futebol da Inglaterra, o Chelsea, decidiu doar nada menos do que 400 mil euros. Isso é mais ou menos um milhão e trezentos mil reais para levar 38 crianças, jovens com doenças terminais, para assistirem a jogos aqui na Rússia da Copa do Mundo, através de uma ONG, uma organização não governamental de Israel, que está facilitando a esses jovens de terem o seu sonho concretizado. Estamos falando aqui da Rússia, de Moscou, e aplaudindo Roman Abramovic, que trouxe esses jovens israelenses para cá. Nós voltaremos aqui de Moscou com você, amigo do Xalão Brasil.